Fá, turma! E aí, vai fazer a prova do Enseja? Se você estiver procurando como se dar bem em matemática na prova do Enseja, teu lugar é aqui, beleza? Então vem comigo, sou o professor Tiago Araújo aqui da Escola de Números e quero fazer você arrebentar na prova do Enseja, gabaritar matemática. Então olha só, o que eu vou te mostrar aqui? Os conteúdos que mais caem, aqueles que você precisa de fato focar e estudar bastante para se dar bem nessa provinha bem tranquila e garantir aí o teu ensino médio. Então esse vídeo hoje é focado nos conteúdos do Ensino Médio Enseja, beleza? Então olha só, turma! Primeira grande dica, a prova do Enseja, turma, não vem com questões terríveis, mirabolantes, vem coisas simples, então você não precisa estar aí se matando, resolvendo questões muito difíceis, não. Se concentrar naquilo que é simples e garantir principalmente esses conteúdos que mais caem, beleza? Então sem enrolação, já peço para você se inscrever no canal para você acompanhar, ativa a notificação, vou estar postando vários vídeos sobre conteúdos, dicas para você arrebentar no Enseja. Além de se inscrever no canal, ativar as notificações, senta o dedão nesse like aí para me ajudar, coloca nos comentários o que você quer saber sobre o Enseja e sobre matemática do Enseja e vem comigo, vamos junto, beleza? Então, primeiro conteúdo, turma, gráfico e tabela. Então olha só, olhando aqui nessa questãozinha aqui do lado, o que a gente tem aqui? Questão 56 da prova do Enseja de 2017, uma questãozinha sobre gráfico de barras, tá? Gráfico de colunas, justaporte. Então, tipos de questões como essa, gráfico, é super importante porque vai estar na tua prova muitas questões, várias questões caíram em 2017, tanto questões de tabela quanto questões de gráfico. Uma questãozinha como essa aqui, turma, você tem que estar ligado tanto no eixo vertical quanto no horizontal e ver o que esses eixos representam. Vou gravar uma aula só para falar de gráfico e tabela, belezinha? Então, olha a tabela aqui do lado, aqui, ó. Então, questões como essa aqui, questão 46. Na questão 46, turma, mostra uma tabelinha e você precisa saber ler uma tabela, ver o que tem nas colunas, ver o que tem nas linhas. Isso é super importante. Então, questões como essa, quiser apertar um pause, aperte um pause e leia essa questão. Veja como é que ela é e como é que as questões vão te esperar na prova do Enseja, beleza? Então, turma, próximo conteúdo para você se dedicar e estudar bastante. As quatro operações. Adição, subtração, multiplicação, divisão. Aí você, Tiago, quatro operações é muito fácil. Turma, é o seguinte, realmente é muito fácil. Você saber somar, subtrair, multiplicar e dividir, principalmente com números decimais. Cai bastante. Por exemplo, aqui nessa questão aqui, ó, você tem, além da tabela, probleminha que envolve números decimais. Então, você tem que estar afiado a trabalhar com números com vírgula. Então, treine bastante. Vou estar gravando também um vídeo só para falar de operações com números decimais, porque vai despincar na tua prova, beleza? Próximo conteúdo que vai estar na tua prova. Média aritmética. Continuando na mesma questão. Essa questão, além de envolver números decimais, é uma questão de média aritmética simples. O próximo vídeo que eu vou postar depois desse aqui é falando sobre média, como é que calcula e como é que vai vir na tua prova. Turma, geralmente as questões de média vêm na tabela, como está aqui nessa questão. Então, você tem que aprender, além de ler tabela, a calcular a média aritmética. É só somar tudo e dividir pela quantidade de elementos. Bem tranquilo, vou te dar uns toques para você não perder tempo e acertar sem precisar nem fazer muita continha, só somando, beleza? Próximo conteúdo que vai cair na tua prova, não é seja... E aí a gente tem probabilidade. Turma, probabilidade dos assuntos que podem estar caindo na tua prova, que vão cair, probabilidade é aquele que você precisa ter um pouco mais de atenção, mas provavelmente caindo na tua prova vai cair uma questão bem simples. Lembrando que probabilidade é o nível de chance de algo acontecer. acontecer, então basta você dividir aquilo que você quer que aconteça pela quantidade total de possibilidades. Eu vou estar mostrando isso mais na frente para vocês, beleza? O outro conteúdo, turma, é o que cai em qualquer prova e no INSEJA não ia ser diferente. Porcentagem, calcular a porcentagem de alguma coisa, calcular aumento, desconto. Turma, isso você tem que saber, porcentagem é algo que vai cair na tua prova. Isso cai em qualquer prova, concurso, qualquer vestibular. E na prova do INSEJA, tanto faz, ensino médio ou fundamental, vai estar na tua prova, então fica ligado, tá? Por exemplo, essa questão aqui, a questão 50, que caiu em 2017, é uma questão de porcentagem, uma questão tranquila, então você não pode perder. Então aperta a pausa e leia essa questão para você ver o tanto que é tranquilo responder questões de porcentagem do INSEJA. Outro conteúdo, turma, é a nossa querida regra de três. Regra de três simples, foca nela. Nessa questão aqui, 36, é uma questãozinha que vai envolver aí um pouquinho da ideia de geometria, mas é uma questão de regra de três simples. Uma questão bem bobinha, né? Aconselho vocês estarem apertando pause no vídeo, lendo as questões, já para vocês sentirem como é que é e como é que vocês vão arrebentar nessa prova, beleza? Outro conteúdo, e esse conteúdo, fechando esses conteúdos que eu estou falando aqui, esses sete conteúdos, terminando com geometria. Turma, geometria pega uma parte bem maior, mas coisa simples, transformação de unidade, cálculo de área, foca também em triângulos, coisa simples, perímetro. Então você não precisa ficar desesperado achando que vai vir questões terríveis, mirabolantes, que não vai vir questão assim, beleza? Por exemplo, essa questão aqui, questão 31, fala o seguinte, turma, fala sobre ângulos, sobre teoria mesmo, então são questões bem tranquilas que vão cair na tua prova de geometria, então não se preocupe tanto com isso, beleza? Então, turma, desde já, já te desejo todo o sucesso do mundo, quero te ver aqui embaixo, colocando nos comentários, Thiago, arrebentei na prova, segui essas dicas, estudei os conteúdos, caíram todos e eu fechei essa prova. Então, vou te aguardar, coloca nos comentários, se deu certo, o que aconteceu, coloca aí qualquer dúvida que você tenha, que eu vou estar tirando aqui, beleza? Então, turma, se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreve aí, vem fazer parte aqui da família da Escola de Números, deixa aquele joinha para mim e compartilha esse vídeo para ajudar os teus amigos também que vão fazer, e seja, ah, e antes que eu esqueça, me segue no Instagram, lá no Instagram também, todos os dias, desafios, dicas, muita coisa boa por lá, beleza? Então, valeu, galera, forte abraço, tamo junto e fui! E aí Tchau.